De fato, hoje tem início a mais um período eleitoral. O ano de 2012, ano das eleições, as eleições municipais, e se inicia, de fato, na data de hoje, na segunda-feira, primeiro dia útil após o término do registro dos candidatos, o período eleitoral, cujas eleições se darão no próximo dia 7 de outubro deste ano. E eu subo à tribuna dessa Casa para fazer uma reflexão da importância que é as eleições, principalmente as eleições municipais, que é onde nós vamos escolher os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereadores. E este é o momento em que o cidadão deve refletir profundamente sobre as escolhas destes que irão diretamente representá-los. Eu fiz aqui algumas anotações que quero refletir e apresentar ao cidadão brasileiro de que este é o momento que representa, ou o poder do voto representa algo indescritível na vida do cidadão. É o momento onde vai-se escolher os vereadores, o vice-prefeito e o prefeito, por um mandato de quatro anos. E se o cidadão não estiver consciente daquilo que ele está fazendo, não estiver preparado para escolher o candidato correto, nós teremos necessariamente consequências. E essa consequência pode ser positiva ou pode ser negativa. O cidadão, se bem escolher o seu representante na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, ele terá com toda certeza uma cidade bem administrada, uma Câmara de Vereadores com vereadores comprometidos com a sociedade, ele terá uma cidade onde os recursos, de fato, serão empreendidos em favor da população. E eu trouxe a Constituição Federal para tomar a liberdade e ler o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil para demonstrar ao cidadão tamanho a importância do seu papel na escolha dos seus representantes. Diz o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e aí vem o parágrafo único que diz assim, Sra. Presidente, Sr. Presidente Valdemir Moca, diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, todo o poder emana do povo, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Isso se chama sufragio universal. É o momento do ápice do exercício da cidadania e a cidadania, o cidadão, é um dos princípios estatuídos já no artigo 1º da Constituição. E na complementação do título do artigo 1º, vem o parágrafo único complementando e dizendo que todo o poder emana do povo. Se todo o poder emana do povo, eu tenho absoluta convicção de que voto tem consequência. Consequência positiva ou consequência negativa. E agora que é a hora de escolhermos pessoas, candidatos, honestos e comprometidos com o povo, com o eleitor, que nada mais é do que o cidadão, este é o momento que nos é dado a oportunidade de avaliar o trabalho daqueles que já exercem o mandato, aqueles prefeitos que já estão no curso do mandato, para nós promovermos uma profunda análise para ver se este atendeu os anseios da comunidade, se cumpriu as suas promessas e se as suas promessas eram passíveis de cumprimento. Eu vejo que é a hora, senhor presidente, de tomarmos o cuidado com a demagogia, com o falso moralista. Porque aquele que chega no período eleitoral vira dono da razão, dono da verdade, que escreve na sua proposta, no seu plano de governo, coisas utópicas que são impossíveis de se alcançar, no entanto, caem bem aos olhos e à vontade popular. Nós teremos diversos tipos de candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeitos, cada um com um perfil específico. Eu venho à tribuna no primeiro dia do período eleitoral para chamar a atenção de todo brasileiro que nós temos que saber bem escolher o nosso representante na Prefeitura, porque a ele nós estaremos dando um cheque em branco para gastar o dinheiro da nossa conta, que é o orçamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Esse cheque em branco será lhe dado para que ele gaste a bel prazer, lógico, seguindo as regras da legislação. Se nós vamos dar um cheque em branco a um cidadão para que ele administre os nossos recursos, nós temos que bem escolher este cidadão para bem representar-nos durante o mandato que não é de pouco tempo, são quatro anos, quatro anos. Senhor presidente, nós temos que cuidar, então, do falso moralista, do demagogo, daquele que faz falsas promessas para que nós não venhamos escolher mal, para que nós não venhamos a exercer o nosso mais valioso ato de cidadão, que é o voto, que é o sufragio universal, como diz a Constituição, e isso não venha a ferir de morte esse direito democrático que é do cidadão. Eu venho, senhor presidente, para dizer que nós vivemos o momento de reflexão. Na cidade de Curitiba, capital do Paraná, no ano de 2011, fez-se uma pesquisa eleitoral, pesquisa de votos, perguntando ao cidadão em quem ele tinha votado para deputado nas eleições de 2010. Isso ocorreu em fevereiro de 2011. Eleições ocorreram três, quatro meses anteriores. 80% senadora Anamélia não lembrava em quem tinha votado para deputados estaduais e federais na capital do Paraná, que é tido como uma das capitais mais evoluídas do Brasil e do mundo. Que responsabilidade nós podemos chamar do parlamentar que nos representa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, se nós não lembramos em quem votou? Então, no momento da eleição, onde a demagogia, o falso moralismo, as falsas promessas são postas no período eleitoral, se nós não separarmos o joio do trigo, nós vamos estar escolhendo o mal. E no momento em que nós escolhemos mal, nós geramos CPIs como essas que estão acontecendo hoje no Congresso Nacional, como, por exemplo, a CPI do Cachoeira, que são consequências de um sistema que tem defeitos, porque os defeitos são causados de forma direta ou indireta por todos os cidadãos. Com muita honra, concedo uma parte à senadora Anamélia. É, bem rapidinho, porque o tempo já foi sinalizado, o senador Sérgio Souza, apenas para lhe dizer. Como é que o eleitor vai fiscalizar quem ele escolheu, se ele não lembra em quem votou na eleição anterior? Esse dado é alarmante, mas não é uma realidade diferente em várias regiões brasileiras. 82% não lembravam em quem haviam votado, o eleitor não havia lembrado. Isso é alarmante. Como ele vai fiscalizar, seja o prefeito, o vereador, o deputado federal, o senador, o governador ou o presidente da República? Obrigado, senadora Anamélia. Esta reflexão, eu pretendo voltar à tribuna dessa Casa muitas vezes até a eleição, para sempre chamar, senhor presidente, a atenção do cidadão brasileiro, que este é o momento mais importante da sua vida enquanto cidadão durante quatro anos, quando é o momento de ele escolher o gerente da sua casa, o gerente dos recursos do seu município. Eu trago aqui uma reflexão de que nós temos que mudar esta falsa realidade no Brasil e no mundo de que o bom político é aquele que rouba, mas faz. Eu entendo que isso não serve mais para o povo brasileiro, para um povo que quer ser um povo de um país de primeiro mundo. E veja só, senhor presidente, nós que somos, neste momento, a sexta maior economia do mundo, queremos ser, daqui a pouco, a quinta maior economia do mundo. Nós temos o Brasil como o país, um dos dez, onze, com maior estabilidade econômica no mundo. No entanto, senhor presidente, nós percebemos que este país ainda está atrasado no momento em que não sabe bem escolher os seus representantes. Nós temos que ter a consciência de que este é o momento mais importante para o cidadão brasileiro e é o momento de exercermos bem este papel, escolhendo bem os candidatos que nos representarão na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, administrando os recursos que são provenientes dos nossos impostos. Então, eu faço hoje, senhor presidente, essa reflexão para chamar a atenção de todo o Brasil, que é dado, mais uma vez, a oportunidade do cidadão brasileiro de bem escolher os seus representantes a nível municipal. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.